Olha, a questão do aborto não é exatamente uma questão de saúde pública. Ela pode até ser quando há tentativas mal-sucedidas de aborto, mas mesmo as tentativas que são, entre aspas, bem-sucedidas de aborto, praticadas pelo que se chama de burguesia, por classe AD, existe uma crônica nesse sentido, existe um risco inerente de mãe e um risco grande, e esse tipo de coisa não é falado. Eu acho que é uma inversão da questão. Eu acho que a prática e a apologia do aborto pressupõe um desprezo à vida, e é o estado da vida mais frágil que existe. Quando você tem um feto, necessariamente você tem uma criança com cabeça, tronco, membros e um cérebro semidesenvolvido. Ou seja, existe atividade cerebral, existe aquilo que se chama de sensiência, uma pré-consciência. Você sente dor, você percebe de maneira, ainda que precária, a realidade no entorno. O entorno é o ambiente, primeiro, da casa de uma pessoa, que é o útero da sua mãe. Ou seja, ali há uma pessoa. Ah, é um estado de consciência embrionária, um estado de consciência muito precário. Sim, uma pessoa que nasce com um déficit cerebral, com algum tipo de paralisia cerebral, também tem problemas cognitivos gravíssimos, talvez não se desenvolva até uma consciência do que a gente se chama de normalidade. Nunca. Aí você vai matar alguém com uma deficiência cerebral. Ou seja, no fim das contas, é o assassinato de uma pessoa. Você pode até entabular uma discussão, eu já entabulei essa discussão com a Bruna Torlai algumas vezes, de onde é o princípio da vida. que há com oito semanas, com dez semanas, com seis semanas, porque existe a fase embrionária, quando o embrião não se transforma num feto. E que aí não há uma massa sepática nem pré-desenvolvida ainda, apenas terminações nervosas. Mas você estabelecer esse princípio de discussão é muito delicado. Por isso que eu sou a favor, e já disse isso várias vezes em vários programas, da manutenção da legislação, por exemplo, do aborto, como no Brasil está. Porque, infelizmente, hoje, a gente tem que perceber o seguinte, o aborto já é legalizado em alguns estados de exceção, como no caso do estupro da mãe, como no caso de risco de morte para a mãe, e como no caso de bebês com anencefalia, aquilo que eu falei. O estado embrionário, porque você não tem um cérebro ainda, você não tem uma sensência, você não tem uma consciência. Aí você vai viver eternamente em estado vegetativo. Infelizmente, nesses casos, a gente tem que perceber que pode, sim, ter um tipo de relativização da vida. Quando você tem a possibilidade da morte de um ser que já é existente, a mãe. Quando você tem um estupro. Aqui eu lembro de um caso, esqueci o nome da menina agora, de uma menina que foi estuprada sistematicamente dos 10 aos 12 anos, e ela tinha uma gravidez de seis meses. Ou seja, juntava a questão de risco de vida inerente, porque era uma criança, e juntava a questão da psicologia da criança, que estaria totalmente abalada em dar à luz a uma criança fruto de um estupro, de uma agressão tão forte. Agora, o meu ponto principal não é nem esse, o meu ponto principal é o seguinte. Qual é a razão dessa banalização e dessa apologia sistemática que a esquerda progressista faz do aborto? A gente pode estabelecer um tipo de apologia a vários métodos anticonceptivos, de uso de camisinha, de orientação não só sexual, mas afetiva, amorosa, de uma orientação para que as adolescentes, as pessoas mais jovens, escolham um parceiro, que você tenha uma possibilidade de um afeto mais íntimo. Então, eu realmente não acredito na questão da abstinência sexual, na questão da castidade, como é proposto para a igreja, porque eu acho muito difícil. Depois da liberação sexual dos anos 60, eu acho muito difícil você estabelecer essa coisa da castidade pré-casamento. Eu acho realmente uma coisa meio medieval. Mas você estabelecer uma comunhão afetiva com pessoas que você gosta. Você estabelecer a apologia de métodos anticoncepcionais que garantem 99% de prevenção anti-aborto. E se você estabelecer o aborto como um método anticonceptivo em si, é simplesmente para analisar a questão da vida e da morte. E se você estabelecer o aborto anticoncepcionais que você estabelecer o aborto anticoncepcionais que você estabelecer o aborto anticoncepcionais que você estabelecer o aborto anticoncepcionais Obrigado.